Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Qual coisa feita por humanos vai durar mais tempo? É lá do Ciência todo dia, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. E depois que eu vi o título desse vídeo, eu fiquei pensando, realmente, será que tem alguma coisa que nós, seres humanos, já fizemos que vai durar muito tempo? Eu lembro que quando eu era mais novo, eu tinha ouvido sobre aquela garrafa de... Não sei se era vinho, acho que não era vinho, acho que era de sangria, sei lá. Não sei, que era uma garrafona grandona, tá ligado? Que ela tinha meio que como se fosse uma... Não era corda, mas enfim, era uma corda de borracha pra se dizer que envolvia ela. Eu não vou saber explicar, se eu conseguir achar a imagem eu vou mostrar pra vocês. Eu tinha ouvido em um lugar, ou visto em um lugar uma vez, que aquilo dali duraria um milhão de anos. Eu falei, ué, mas como é que o pessoal vai saber que isso daqui vai durar um milhão de anos? Tipo, vamos deixar num lugar aqui, a gente sabe que esse lugar aqui não vai ser destruído e tal, Então vamos deixar ele só ali e tal, sem mexer nem nada, sem manusear. Vai durar um milhão de anos? Eu fiquei pensando, caraca, mas como é que eles vão saber disso? Eu pequeno já pensava assim, tá ligado? Mas enfim, agora esse vídeo me deixou curioso, eu quero saber qual das paradas que vai durar mais tempo. Coisas por humanos, no caso, que já foram feitas, sei lá. Então bora acompanhar aqui, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está ali em cima. Pegue, beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o reaction, é claro, depois da vinheta. Valeu-a! Alexandre Mária! A foto que vocês estão olhando agora não parece nada extraordinário. É apenas um relevo. Quem sabe uma zona rural. Mas embaixo de toda essa terra, uma das descobertas mais fascinantes da arqueologia estava aguardando pra ser revelada. Esse morro fica na Turquia e ele era conhecido pela população local por ser um lugar sagrado. E em 1963, durante uma pesquisa arqueológica, algumas ferramentas de pedra foram encontradas na região, datando de cerca de 10 mil anos atrás. Mas por um bom tempo, foi só isso. O morro sagrado foi deixado em paz e a civilização moderna continuou sem saber o que estava embaixo dele. Mas em 1994, 31 anos depois da pesquisa arqueológica que encontrou ferramentas de pedra, arqueólogos decidiram voltar para o lugar e realizar uma pesquisa mais aprofundada. Escavações começaram e o mundo pôde ver pela primeira vez em milênios a construção que até hoje é considerada a mais antiga da humanidade. Opa! O Kobeclitepe. Eu provavelmente pronunciei isso errado. É difícil de saber com precisão quando ele foi construído, mas todos os indícios mostram que ele tem por volta de 10 mil anos. Os pilares de pedra que ficam nas regiões mais internas possuem cravados neles figuras de animais, que também são uma rara visão da arte e cultura desse período. Mas enquanto eu estudava a história do Kobeclitepe para fazer esse vídeo, eu encontrei um fato curioso que, embora não tenha a ver diretamente com o tema, eu achei curioso demais para deixar de fora do vídeo. Nós ainda não temos certeza se foi a agricultura que fez seres humanos deixarem de serem caçadores e coletores, ou se os nossos antepassados começaram a praticar agricultura por terem deixado de ser caçadores e coletores. É por essa razão que até hoje nós não podemos bater o martelo e dizer se o Kobeclitepe era um lugar onde as pessoas habitavam, ou se ele era uma espécie de templo antigo que as pessoas frequentavam em épocas específicas do ano. Mas ainda assim, ele é a construção mais antiga que nós conhecemos, com pelo menos 7 mil anos a mais do que o Stonehenge e as grandes pirâmides do Egito. E eu não vou mentir, essa pesquisa me deixou fascinado. Eu fiquei viciado em procurar lugares antigos, ruínas de civilizações que um dia existiram e que deixaram de existir. Mas esse fascínio me trouxe uma dúvida, quase que como um completo oposto da curiosidade de descobrir coisas antigas. Qual é o objeto, ou coisa feita por seres humanos, que vai durar mais tempo? E esse é o tipo de pergunta que gera uma certa aflição, uma espécie de crise existencial. Quando nós perguntamos qual objeto criado por humanos vai durar mais tempo, nós estamos assumindo que a humanidade um dia vai deixar de existir. E isso é meio óbvio, na verdade. Toda civilização começa, floresce, chega no seu ápice e então acaba, por um motivo ou por outro. Algumas simplesmente desaparecem e deixam pra trás as ruínas do que um dia foi um presente glorioso. E outras acabam sendo incorporadas e viram parte de outras civilizações mais modernas. Mas a verdade é que até mesmo nós temos uma luz no fim do túnel. Algum dia nós também vamos ser ruínas que poderão ser descobertas por alguém no futuro. Imaginar o contrário é até inocente. Tendo isso em mente, onde nós podemos começar a procurar os objetos mais antigos criados pelo mundo? Onde, onde, onde? Vamos começar pelo Egito. Mais especificamente no lugar onde as grandes pirâmides foram construídas. Eu escolhi a grande pirâmide de Gizé como exemplo porque ela é a mais antiga das sete maravilhas do mundo antigo. Ela demorou 27 anos pra ser construída. E com quase 5 mil anos de idade, ela foi a construção mais alta feita por seres humanos por mais de 3.800 desses anos. E um outro motivo pelo qual eu escolhi uma pirâmide é que ela está praticamente inteira. E eu digo praticamente porque ela sofreu danos com o passar do tempo. Claro. Quando ela foi construída, as suas partes mais externas eram cobertas com calcário. O que deixava a vista ainda mais impactante. Ela tinha 146,6 metros de altura. Com o tempo, essa camada externa de calcário foi removida. O que fez a pirâmide perder 8 metros de altura. O que nós vemos hoje é, na verdade, a parte mais interna dela. E eu acho a grande pirâmide o exemplo perfeito pra começar. Porque diferente do Gobekli Tepe, ela não precisou ser escavada. Ela esteve sobre a superfície esse tempo todo. E conviveu com todas as civilizações que passaram pelo Egito desde que ela foi construída. Se nós estamos buscando a coisa criada por humanos que vai durar mais tempo, a grande pirâmide é o lugar perfeito pra começar. Ela continua sólida e imponente mesmo quase 5 mil anos depois de ser construída. Mas quanto tempo ela vai durar? É difícil de dar um prazo realista. O melhor que nós podemos fazer é estimar. Nós podemos dizer com clareza que a grande pirâmide ainda vai existir por muito tempo depois de qualquer pessoa viva hoje deixar de existir. Mas isso não ajuda em nada. Os egípcios que construíram a pirâmide eram muito engenhosos. Eles descobriram problemas estruturais com a construção das primeiras pirâmides e chegaram em maneiras de evitar que esses problemas acontecessem nas próximas pirâmides. Eles realmente queriam que as pirâmides resistissem ao teste do tempo. E eles fizeram tudo o que estava ao alcance deles pra garantir que elas continuassem de pé. E por essa razão, além das condições geográficas, o lugar onde ela está é que a grande pirâmide provavelmente ainda tem até 1 milhão de anos pela frente. O que é literalmente uma escala geológica de tempo. É um tempo de existência fora da compreensão de qualquer um. Mas mesmo as grandes pirâmides não conseguem resistir em escalas muito maiores do que isso. O planeta Terra é um planeta dinâmico. O solo, o relevo, a geografia estão constantemente mudando. E essa mudança é lenta demais pra que a gente perceba no nosso tempo de vida, mas ela é bem rápida se formos pensar em termos geológicos. É aquele exemplo que eu falei no início da garrafa lá de vinho. Eu vou falar de vinho que é, enfim. Que, tipo, pra não acontecer nada com aquela garrafa, ela tem que literalmente ficar num lugar cuja qual não vai sofrer também nenhuma mudança no ambiente que ela estiver. Ou seja, em outras palavras, ela tem que estar ali paradinha, sem ninguém mexer, num lugar que vai ser favorável de certa forma. E que não vai causar esse dano de tempo que vai causar de certa forma. Mas vai fazer ela durar aqueles 1 milhão de anos que eu tinha comentado com vocês. Eu acho isso praticamente impossível, porque é um objeto querendo não frágil. Se você der um toque aqui numa altura 1 metro, tu empurrar e lá cair no chão, acabou. Já era. Então, é um objeto bem frágil. Não tô dizendo aqui que as pirâmides aqui não sejam. É claro que elas são muito mais resistentes. Até já provou isso, porque passou pelos intempéries da natureza. Sol, frio, chuva, não sei se neva também, sei lá. Provavelmente não, mas enfim. Mas eu não acho que chega a 1 milhão não, cara. Porque, mano, vai acontecer muita coisa e a gente não sabe quais são essas muitas coisas que podem acontecer. Aí, pra isso acontecer de ele chegar em 1 milhão de anos, aí tem que botar ele num lugar que, de fato, não fosse sofrer nenhuma alteração ali no ambiente que ela estivesse. Que é impossível. É verdade. A superfície mais antiga do nosso planeta, continuamente exposta, fica no deserto de Negev. E tem apenas 1,8 milhões de anos de idade. Os Himalaias, a famosa cordilheira que abriga a atual maior montanha do mundo, o Monte Everest, se formou depois de os dinossauros serem extintos, há apenas 40 milhões de anos. Ou seja, quando a atual maior montanha do mundo se formou, os dinossauros já tinham sido extintos há 25 milhões de anos. Nenhuma pirâmide conseguiria resistir aos processos geológicos que moldam o nosso planeta. Na verdade, nenhuma construção humana conseguiria. A não ser que agora as coisas começam a ficar divertidas. Nenhuma construção humana na superfície do planeta hoje consegue durar muito mais tempo. O que é bastante triste. Mas a boa notícia é que pela nossa espécie ser muito inteligente, nós não precisamos nos limitar à Terra. Por que não olhamos para o espaço? Seres humanos pousaram pela primeira vez na Lua em 1969. Eles deixaram na superfície da Lua uma coisa que vai durar mais tempo do que as pirâmides do Egito. Pegadas. Eu sei que essa informação parece loucura. Como que uma pegada pode durar mais tempo do que uma pirâmide? Mas as condições na Lua são muito diferentes das condições que nós encontramos na Terra. Na Lua, a atmosfera é extremamente rarefeita, quase inexistente. E a Lua também não tem tectonismo, que é um dos grandes responsáveis por mudanças geológicas aqui na Terra. Algumas das crateras da Lua, como por exemplo essa aqui no Polo Sul da Lua, tem mais de 4 bilhões de anos de idade. A Terra também foi atingida por objetos durante a sua história. E inclusive uma das possíveis explicações para a origem da Lua é a de que um planeta inteiro se chocou contra o nosso planeta. Mas nós quase não vemos marcas disso hoje em dia. Mas na Lua a história é outra. Existe erosão, mas ela é causada pelo impacto de micrometeoritos que atingem a superfície a altas velocidades. E essa erosão é extremamente lenta. Cerca de 1 milímetro para cada 1 milhão de anos. Ou seja, as pegadas na Lua vão continuar marcando a superfície do nosso único satélite natural por até 100 milhões de anos. E já que nós estamos falando de satélites, em 1957 o primeiro satélite artificial foi colocado em órbita do nosso planeta, o Sputnik 1. A ideia dele não era ser permanente, até porque ele foi usado para nos dar informações sobre as camadas superiores da atmosfera terrestre. E por conta disso, ele ainda sofria arrasto das poucas moléculas de ar que nós encontramos a mais de 200, que é o ômetro de altura. E três meses depois, ele queimou na reentrada da atmosfera terrestre. Eu escolhi dar o exemplo do Sputnik 1, que durou pouco tempo em órbita, só para responder às pessoas que muitas vezes acham que satélites ficam para sempre em órbita. A própria Estação Espacial Internacional precisa ter a sua órbita reajustada recorrentemente para não cair de volta na Terra. E esse é um pensamento meio assustador para os astronautas que estão lá dentro. Mas isso não acontece caso você tenha um satélite geoestacionário. Um satélite geoestacionário tem uma órbita muito alta, longe de qualquer efeito da atmosfera. Inclusive, quando um desses satélites acaba o seu tempo útil de serviço, ele é jogado para uma órbita ainda mais alta, chamada de órbita cemitério, para não interferir no funcionamento de novos satélites. E uma vez nessas órbitas, ele continua lá para sempre. Ou, pelo menos para os propósitos humanos, é para sempre. Quer dizer, isso se nós não considerarmos o fato de que um dia o Sol vai virar uma gigante vermelha e a Terra provavelmente vai ser engolida no processo, junto com todos os satélites geoestacionários e tudo o que nós deixamos na Lua. Na verdade, nós já estamos na metade do tempo de vida útil da nossa estrela. Nós temos cerca de 5 bilhões de anos pela frente. E mesmo que a gente crie algo que dure essa escala de tempo, como provavelmente os satélites geoestacionários durariam, eles seriam destruídos no mesmo processo que destruiria a Terra. Mas nem toda esperança está perdida. Mas e se eu dissesse para vocês que nós já criamos a coisa que vai durar mais tempo? Ela, ou melhor, elas já estão inclusive fora do Sistema Solar. Eu estou falando das duas sondas Voyager. E elas vão sobreviver a tudo que eu falei nesse vídeo e muito mais. E inclusive, essa camiseta que eu estou usando é uma das figuras que está a bordo de uma das Voyagers. E você pode comprar essa camiseta na minha loja, a Luz. E você tem 10% de desconto nas minhas camisetas e gostos se você usar o cupom Luz10. Tá certo, tá certo. Ah, e a nova coleção acabou de ser lançada e só tem camiseta linda. Tudo que você precisa fazer é acessar usilos.com.br e usar o cupom que eu vou deixar aqui no comentário fixado. Tá bom, tá bom? Acabou o anúncio. A gente volta ao vídeo. As duas sondas foram lançadas em 1977. E se nós fôssemos colocar o tempo de vida estimado para as sondas em porcentagem, elas já teriam vivido 0% do tempo estimado delas. Eu não estou nem brincando. Infelizmente, as duas sondas vão ficar sem bateria em poucos anos. E aí nós vamos perder a comunicação com elas. Mas o corpo das duas sondas ainda tem trilhões de anos de vida. E isso é muita coisa, obviamente. As duas sondas são literalmente os objetos criados pela humanidade que vão durar mais tempo. Para vocês terem ideia de o quanto tempo isso é, a nossa galáxia vai começar a colidir com a galáxia de Andrômeda em cerca de 4 bilhões de anos. As duas sondas Voyager vão sobreviver trilhões de trilhões de vezes esse tempo. Alguns de vocês podem estar se perguntando agora, será que elas não vão se chocar com nada? Tipo, um planeta, uma estrela no meio do caminho? Ou um buraco negro? A resposta é que é mais provável que elas sejam ejetadas da nossa galáxia do que colidirem com qualquer coisa. Sempre que falamos de espaço, uma coisa que precisamos ter em mente é que tem muito espaço no espaço. O universo é muito grande. Nossa! As distâncias são colossais e mesmo que você, vamos supor, apontasse para uma galáxia no céu e atravessasse ela nessa direção que você acabou de apontar, a chance de você acabar colidindo com algo é praticamente nula. Durante a própria colisão da Via Láctea com Andrômeda, ambas com bilhões de estrelas cada, a chance de duas estrelas individuais colidirem é extremamente baixa. O maior risco para a vida das duas sondas Voyager é a poeira interestelar que elas vão encontrar no caminho. Mesmo pequenos grãos de poeira são o suficiente para causar pequenos danos à estrutura das sondas, que acumulados ao longo de bilhões de anos podem literalmente destruí-las. Mas a trajetória que elas vão tomar pela galáxia vai influenciar muito no tempo de vida estimado para elas. Se elas passarem pelas regiões da galáxia que têm muito gás e poeira concentradas, o tempo de vida delas vai ser menor. Mas a probabilidade está do lado delas, porque o cenário mais provável é que pelo menos uma delas seja jetada para fora da galáxia durante a colisão. E se isso acontecer, a Voyager vai vagar sozinha pelo vazio quase absoluto do universo por trilhões de trilhões de anos. Ela vai continuar existindo por muito tempo depois de as últimas estrelas do universo queimarem. Ela vai ter o privilégio de ver o universo evoluir, as últimas estrelas nascerem, morrerem, e então ver todas as galáxias que antes eram coloridas e cheias de vida virarem galáxias de buracos negros. E isso termina a minha pesquisa de qual objeto criado por humanos vai durar mais tempo. Esse objeto já foi criado, e a resposta são as duas suas gostas, ou pelo menos uma delas. Criadas por seres humanos, mas entregues ao universo. O provável último resquício de uma humanidade que um dia ousou em sonhar com as estrelas, que agora tem a sua última memória flutuando em meio a elas. E eu acho isso fascinante. Muito obrigado por terem acompanhado a minha pesquisa nesse vídeo. E até a próxima. Até a próxima. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão, valeu! Tá aí ciência todo dia pra vocês, cara. E eu só digo uma coisa pra vocês, eu não queria ser uma sonda void não, meu irmão. Porque aí ia cair naquele vídeo que a gente viu sobre a imortalidade, tá ligado? Até ficar vagando ali pelo universo, vendo tudo acontecer e não podendo fazer nada. Praticamente você só ia ser um mero espectador. E então eu fico meio que com pena das sondas void, ou da sonda void que sobreviveu. Porque, mano, vou te contar. Eu nem passou pela minha cabeça essas sondas aí, tá ligado? Eu até esqueci desse termo, sonda void, não sei o que e tal. Enfim, porque eu não vejo essas paradas, mas enfim. Ah não, eu lembro daquele Big Bang, a teoria. Eles falavam muito dessa parada, aí eu acabei esquecendo. De qualquer forma, é uma coisa impressionante a gente pensar que tem coisas que nós fizemos que vai durar esse tanto de bilhões e bilhões e trilhões e trilhões de anos, tá ligado? Ou bobear até mais, um Google de anos ou mais, não sei. Eu já achei assustador o fato daquela parada que eu falei pra vocês do início da garrafa durar um milhão de anos. Agora eles falaram também das pirâmides do Exílio, que talvez se, né, se tivesse em boas condições ali, tanto do local onde elas estão, e se eu não tivesse as mudanças que existem no nosso planeta, com certeza durariam mais de um milhão de anos, eu fico pensando, caraca, mano, que loucura pensar que uma coisa que o ser humano fez vai durar esse tanto de tempo. E aí ele vem com a sonda de Voyager, que vai durar mais de bilhões e trilhões de anos. Caraca, é impressionante, realmente, mano. Fascinante. Link desse vídeo estará na descrição. Se tiver mais algum vídeo do Ciência, todo dia que vocês queiram que eu assista, deixa nos comentários pra eu poder ver, porque eu vou ver com o maior prazer. Eu curto pra caramba esse canal. Eu sou inscrito há pouco tempo lá e já gostei do conteúdo do cara. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o meu reaction. dá uma olhada nesses dois vídeos também pra poder me ajudar. E é isso aí. Até a próxima. E valeu!